Sorrir, sorrir e voltar a sorrir. Foi esta a palavra de ordem na tarde de 15 de fevereiro na UTAD. O céu azul e o esplendor do sol combinaram com os sorrisos brilhantes captados pela Câmara de Rui Manuel Ferreira. A boa disposição era evidente, apesar da ansiedade de alguns participantes. Mas razões para participar nesta iniciativa não faltaram. Depois de fotografar Vila Real 2ª edição, Rui Manuel Ferreira volta a surpreender com um sorriso, uma mudança. Uma ideia original de um fotógrafo francês que foi aceito de imediato pelos responsáveis do Departamento de Letras, Artes e Comunicação da UTAD. Com uma expectativa inicial de 50 sorrisos, a iniciativa contou na verdade com cerca de 80, uma adesão muito acima do previsto. E a ansiedade pelo resultado final era já bem invisível entre os participantes. Estou a sensação do professor da Vila Real, muito. Estou a ver aqueles sujeitos todos. E acho que vai ser muito chiro, entrarmos lá e temos as brigas, estão a dormir. Um mês de manhã já vai dar para acordar um bocadinho. A gente não faz a segunda, a gente, de 600 ou de anas de futuro já é uma área para a fotografia. E com a mensagem do Itália, que era uma nova reunião na fotografia. E as pessoas estão lá, que dizem que se unirá pela forma do que vai dar. Há quem diga que o sorriso é o sol que barra o inverno do rosto de cada um. Resta agora esperar pelo momento em que o complexo pedagógico estará repleto de caras sorridentes, não importa a idade. Importa apenas que um sentimento de alegria seja transmitido, sobretudo àqueles que precisam de ancrar a vida, pelo lado mais positivo.